Hey guys, tudo bem com vocês? Vou contar pra vocês como acontecerá o fim do Free Fire Até esse momento, mano, a Garena, se ela não arruma essas coisas, mano Simplesmente ela vai falir com o próprio jogo Toda partida, mano, tá puxando o hack, cara Deu uma amenizada, mano, mas foi só na primeira semana, cara Talvez nós temos que assaltar a Garena e obrigar essa filha da puta a fazer a porra de um jogo bom, mano É sério, mano Na minha sincera opinião, mano, esse jogo vai acabar E não falta muito pra isso, mano Até porque as pessoas que jogam Free Fire, mano A maioria que joga, velho, são tudo Tudo publicou Que já jogava antigamente, mano Dificilmente alguém que nunca jogou Free Fire vai começar a jogar Um maluco qualquer Foi procurar um jogo na Play Store e encontrou lá o Free Fire lá Nossa, que jogo pão Aí ele vai, joga duas partidas Casual Encontra três hacks E se acha que ele vai continuar um jogo que só tem hack Mano, na moral Essa tá sendo a realidade do Free Fire, mano Logo, logo, acaba isso Esse jogo de corno, mano Garena, pelo amor de Deus, cara Escuta a nossa nação Arruma esse jogo Meio mundo gosta dele, mano Eu pedi muito, mano Nós, brasileiros Damos várias ideias pra vocês, mano Algo como... vai Uma blusa, sei lá Traz no nosso servidor Vocês trazeram Uma porra de uma blusa Que nós pediu do Corinthians Mas vocês levaram pra outro servidor, caralho Você quer que os brasileiros usam É como vocês levam pra um servidor Que ninguém lá conhece o time do Corinthians, mano Eles nem sabem O nome direito Como se pronuncia Então, em nome de todos os cornos recados Eu Vim trazer esse vídeo Só mais uma coisa pra acrescentar Que eu não aguento mais Porra De 12 Caralho É isso que vocês metem tanto E ela não arruma, mano Vocês não arrumam Ela só porra Dois tiros Já era O cara morre Ele é roubada demais, mano Diminuiu a porra desse dano, mano Esse jogo vai falir, mano Mano Ou é hack Ou é 12 em nova Ou é nego fazendo bug sem parar, mano Sem parar, velho Mudando um pouco de assunto Você Isso mesmo Você que tá assistindo Praticamente Você tá Você Tá falindo O jogo Sim Você também tá falindo É É um bagulho meio embaraçoso de falar Mas Você também tá falindo Cara Você vê alguma fake news Alguma merda de notícia falsa E sai compartilhando Antes de saber A verdade por trás daquele vídeo, mano Então o cara se toca Você tá ajudando Vai A cada pessoa que for de fora do Free Fire, mano Ela já vai saber disso E não vai querer jogar, mano Não vai Ela vai falar Pra que eu vou jogar um jogo Sendo que essa notícia aqui Tá falando que vai banir a conta E esse sagarena aí não faz nada Então É sério Isso é assunto Eu vou provar, mano Na moral Vai tá passando aí, ó Ó Tá vendo como essa porra é roubada Sabe se eu fizer isso muito rápido Ela consegue fazer, mano E dá pra fazer isso Até mesmo com a Car98, cara Você tem noção Que a Car98 grudou no peito agora Quem sabe o que pode acontecer Num breve futuro no Free Fire caminha E aí Você tem noção